Tchê-le-lê, tchá-la-lá. A aula vai começar. Estamos de volta com o nosso segundo momento da nossa aula de hoje, onde a gente vai continuar agora com outra aula, a aula de linguagens. Nossa aula de número 18, onde a gente vai continuar aprendendo na matéria de linguagens. E a gente tem uma tarefinha hoje, né, crianças? Tem uma atividade aí no nosso percurso pedagógico de hoje, atividade de linguagens, que fala sobre narração das cantigas. Pede para o seu responsável te dar essa atividade e já deixa ela arrumadinha aí na sua mesa, porque a gente vai responder juntos ela, tá bom? Vamos lá. Se anima, já tá animado, já tomou café. Vamos continuar. Eu vou mostrar a apresentação desse momento da aula, tá bom? Agora, na aula de linguagens, a gente vai aprender sobre narração na cantiga. A gente já viu, né, na aula de ontem, a gente viu uma cantiga, né, que contava uma história, que era aquela cantiga, que a canoa virou, vou deixar ela virar, e aí contava a história, onde a canoa virou, a menina ficava ali assustada, e tinha uma pessoa assistindo, acompanhando, né? Então, a gente percebeu que as cantigas, elas também servem para contar uma história. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vocês vão aprender uma cantiga popular, uma cantiga nova. Vão aprender a identificar palavras no texto, a ler e a escrever algumas palavras, tá? Antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você tem nojo de barata? Ah, eu também tenho nojo. Eu não gosto muito de barata, não. Sabe que barata gosta de ficar em ambientes que tem acúmulo de materiais, né, acúmulo de papelão, acúmulo de materiais de construção, um lugar que é abafado, que tem muita sujeira. É lá que as baratas gostam de estar, né, num lixo, num espaço onde tem muito lixo espalhado. Elas gostam de estar nesse ambiente. E dá um nojo quando a gente vê uma barata, né? Tem gente que até leva um susto. Me diz aí, que expressão você faz? Como é que seu rosto fica quando você está sentindo nojo? Faz aquela cara assim, eca, né? Eca. Lembra que nas nossas últimas aulas a gente viu sobre as emoções que o rosto serve para a gente demonstrar, por meio das nossas expressões, que emoção a gente está sentindo? Então, ao ver uma barata, né, tem pessoas que sentem nojo e fazem essa expressão para demonstrar. Agora, eu vou mostrar para vocês uma cantiga, uma cantiga popular que fala de uma barata, que conta uma historinha, não vou adiantar para vocês não, eu só vou dizer que fala de barata. Mas a historinha que essa música conta, você vai descobrir quando você ouvir. Combinado? Vamos lá? Vou botar a música, um videozinho curto dessa música, para você aprender o ritmo, e depois a gente vê o texto, para ver como é que essa música é escrita. Vamos ver a música agora. Eu vi uma barata na careca do popô, assim que ela me viu, bateu asas e pulou. Sou Joaquim, diriquim, patrê, mató, carata, brossando com caraca, com a maricó, carata. Sou Joaquim, diriquim, patrê, mató, carata, brossando com caraca, com a maricó, carata. Eu vi uma barata na careca do popô, assim que ela me viu, bateu asas e pulou. Sou Joaquim, diriquim, patrê, mató, carata, brossando com caraca, com a maricó, carata. Sou Joaquim, diriquim, patrê, mató, carata, brossando com caraca, com a maricó, carata. E aí? Gostou da música? Já aprendeu a cantar? Então, o que é que essa música está contando para a gente? Que historinha, que narração tem nessa cantiga? Está contando que uma pessoa viu uma barata. E essa barata estava onde mesmo? Na careca, né? Na careca do vovô. Tadinho do vovô. E quando a barata viu essa pessoa, o que aconteceu? Ela bateu asas e saiu voando, não foi? E aí começa a contar. Seu Joaquim, diriquim, da perna torta, aratá, dançando valsa, sassá, com a maricó, tarrotatá. Eu bem que disse, rici, que não bulice, rici, no violão, dão, dão, da dona Alice, rici. E vocês observaram, crianças? E nessa canção, algumas palavras têm um som parecido? Lembra que a gente já aprendeu um pouco sobre as rimas? E viu que as rimas são palavras, são pedaços de sons presentes nas palavras. Que são semelhantes, que têm o mesmo som. Eu vou fazer a leitura dessa cantiga com vocês. Bem devagarzinho. E aí a gente vai observar algumas palavras que têm um som parecido. Tá bom? Pra fazer a leitura, a gente vai começar da esquerda para a direita. Tá bom? Eu vou ler pausadamente. Você pega a sua atividade aí e vai me acompanhando. A primeira parte da cantiga é o título. Ó, eu vi uma barata. Eu vi uma barata. Aí começa. Eu vi uma barata. Na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Seu, Joaquim, Quirin, Kim. De, perna, torta, rota. Dançando a valsa, tá. Com a maricota. Com a maricota, rota. Eu bem que disse, risse. Que não bulisse, risse. No, violão, dão, rão, rão, dão. De, dona, alice, risse. Perceberam que tinham palavras que tinham mesmo som? Ó, vovô. Circula aí no seu texto também. Eu vou circulando daqui e você circula daí. Ó, vovô. Vovô começa com que letra? Com a letra V, né? Circula aí no seu texto. Já deixa marcado. Vovô. Ó, vovô. Vou, vovô, vovô. Vou, vovô, vovô. Vou falar rápido. Vou, vovô, vovô. Ó, o som é parecido, né? Quando o som é parecido, a gente diz que é o quê? É uma rima. Quem disse que era uma rima, acertou. Circula aí na sua atividade. Vou mostrar outra. Joaquim. Joaquim vai rimar com o quê aqui? Quim, ó. Joaquim, Quirin, Quim. Joaquim, Quirin, Quim. Joaquim, Quirin, Quim. Olha o som. É semelhante? Outro exemplo. Maricota. Maricota, rota. Maricota, rota. Ó, ó, ota. Lembrando que as rimas estão no final das palavras. É o som do final das palavras. Maricota, rota. Olha o ota. Aí. Marca aí na sua atividade para você não esquecer. Olha outro exemplo aqui. Alice, rice. Ó, Alice, rice. Olha, oice. A escrita é diferente, né? Você pode dizer, mas, pro, a escrita é diferente. Verdade. A escrita é diferente. Mas o som, para uma rima, o que importa é o som. E o som é igual, né? Alice, rice. Agora que você já identificou aqui algumas palavras que rimam nesse texto, nessa canção, a gente vai ver algumas palavras que estão presentes nesse texto. Outras palavras, tá bom? Tá bom? Ó, ba-ra-ta. Ba-ra-ta. E esse senhor aqui? Tem muito cabelo na cabeça dele? Ou será que ele é careca? Como é que a gente escreve careca? Ó, ca-re-ca. Outro exemplo. Olha esse senhorzinho aqui. Será que ele é um vovô? Como é que a gente escreve vovô? Qual é a primeira letra que a gente escuta? Qual é o som inicial que a gente escuta quando a gente fala vovô? É o som da letra V, não é isso? Olha. Vovô. E essa moça bonita aqui? Qual será o nome dela? Maricota. Ó. Ma-ri-co-ta. Maricota. Crianças, vamos ver aqui um exemplo de como a gente pode escrever algumas dessas palavras. Escrever aí no seu caderno. Abra aí o seu caderno, que a gente vai treinar a escrita de algumas dessas palavras. A gente vai escrever juntos aqui a palavra barata. Ó, ba-ra-ta. Quantas vezes a gente abriu a boca para ver essa palavra? Ó, ba-ra-ta. A gente vai escrever três vezes, né? Pega o lápis. Pega aí a sua... Abre uma folha aí no seu caderno. Pega o lápis. E vamos escrever. Barata. Primeira letra é o B, né? Desceu aqui. Fez um traço. Desceu. Vem aqui puxando ele para o lado direito. Faz um circulozinho para encontrar com esse traço. Faz de novo, do outro lado. Olha a letra B. Agora vamos para o A. Subiu. Desceu. Fez um traço aqui no meio, ó. Agora a letra R. Tem o som do R, né? O nome R com o som do R. Puxou. Um traço para baixo. Puxou. Venho aqui para o lado direito. Fazendo um círculo para encontrar com esse traço, ó. Puxei. Agora eu vou puxar a perninha dele para baixo. Fazer um traçado para baixo, ó. Vamos para a letra A. Subiu. Desceu. Fez um traçinho no meio. Ó, barato. Agora tá. Vamos fazer a letra T. Traçinho para baixo. Chego aqui em cima, ó. E faço um traço. Letra T é bem facinho de aprender. Agora a letra A. Subiu. Desceu. Fez um movimentozinho, um traço aqui no meio. Olha a palavra que bonita. Barato. Tá. Conseguiu acompanhar? Que bom. Vamos lá. Para outra palavra. Careca. Quantas vezes a gente abre a boca para falar essa palavra? Ca-re-ca. Ca-re-ca. Três vezes, né? Três vezes que eu disse. Vamos ver agora qual é a primeira letra que a gente escreve. É a letra C. Para fazer o C, a gente vai fazer um traçado assim, ó, para baixo. Vem puxando ela como se fosse fazer um ciclo. Desceu. Puxa para frente. Parou. Temos a letra C. Agora a letra A. Subiu. Desceu. Fez um tracinho no meio. Ó. Ca. Agora a letra R. Ó. Desceu. Um traço. Deixa eu pegar aqui. Errei. Peguei a borracha. Minha borracha é digital. Mas se você está com a borracha aí. Errou também. Pega a sua borrachinha. Apaga. Pega o lápis. E começa de novo. Fez um traçado. Agora vem aqui, ó. Puxa. Faz uma bolinha puxando para o lado direito. Desceu. Vamos fazer a letra E. Tracinho. Para o lado esquerdo. Desceu. Puxou para o lado direito. Fez um tracinho aqui no meio. Ca. Ré. E o Ca. Vamos fazer o C de novo. Ó. Puxei o C. Letra A. Subiu. Desceu. Um tracinho aqui no meio. Careca. Agora essa última aqui. Vô. Vô. Você abriu a boca quantas vezes quando você falou vovô? Duas vezes, né? Vô. 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 Qual é a primeira letra? Qual é o som inicial que você escuta? Quando eu falo vovô? É o V, né? Muito bem. Ó como é que eu faço o V. Puxei um traçado aqui para baixo. Desceu. Agora eu vou abrir e puxar outro traçado para cima. Subindo. Subiu. Subiu. Olha a letra V. Vamos fazer o O. Um círculo. Desceu. Fez o movimento circular. Vamos fazer outro V. Desceu. Subiu. E um outro O. Um círculozinho. E faz aquele acento agudo aqui. Aquele traçado aqui em cima. Para ter o som do O no final. Vô. Vô. Prontinho, garotada. Espero que tenha conseguido aprender a escrita dessas palavras aí no caderninho de vocês. Lembrando que a Pro está fazendo as letras grandes, maiores, para você conseguir ver, conseguir enxergar direitinho. Mas se você já dominar a escrita, já conseguir escrever direitinho, você pode obedecer o espaço aí da linha do seu caderno, tá? Está vendo essas linhas aqui que estão aparecendo na tela? O seu caderno também tem essas linhas, né? Então, tenta escrever no espaço que está aqui nessa linha, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Que agora a gente vai fazer a atividade. Lembra aquela atividade que eu pedi para você já deixar ela separada aí? Atividade de linguagem de hoje. Narração na cantiga. Chegou a vez dela. A gente vai responder juntinho. Eu vou fazendo a leitura e você vai acompanhando daí. Combinado? A primeira sentença diz assim. Cante e dance a cantiga de roda. Procure no texto o nome das figuras e escreva ao lado. Vamos ver o texto. Da esquerda para a direita. Eu vi uma barata. Eu vi uma barata. Na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Seu Joaquim, quirim, quirim, quim, de perna torta, rota, dançando a valsa. Com a maricota, rota, 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 eu bem que disse, risse, que não mulisse, risse, no violão, dão, rão, dão, de dona Alice, risse. Agora, observe essa imagem aqui do lado. Que imagem é essa aqui? É uma barata? Onde é que está escrita a palavra barata aqui no texto? A gente já viu como é que se escreve. Barata começa com que letra? Com a letra B, né? Então, vamos procurar ela aqui no texto. Ó. Eu vi uma barata. Olha ela aqui logo no começo. Circula aí na sua tarefa. Essa palavrinha. Barata. Circulou? Vem e escreve aqui do lado. Barata. Essa outra imagem está representando o que para a gente? Uma careca, né? A setinha mostrando. Uma careca. Careca começa com qual letra? Com a letra C. É isso aí? Ó. Na careca. Olha a palavra aqui. Na segunda linha da atividade aí do texto. Na segunda linha do texto. Está aqui a palavra careca. Caraca. Circula ela aí. E escreve aqui do lado. Agora a outra. Esse senhorzinho aqui está representando quem? Vovô, né? Vovô começa com qual letra? Com a letra V. Na careca do vovô. Aquela palavrinha que a gente acabou de escrever. Circula ela aqui. E escreve aqui do lado. Vovô. Agora, você vai circular no texto o nome das pessoas. que estão aí aparecendo nessa canção. Está nesse texto. E vai completar com as letras que estão faltando. Tá bom? Vamos procurar? Olha, aqui eu estou vendo que já tem a letra J. Já tem a letra J. Vamos relembrar como era a musiquinha? Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Seu Joaquim, crinquim, de perna torta rata. Dançando valsas, assar com maricota rotar. E bem que eu disse, risse, que não bulisse, risse. No violão da rã de Dona Alice, risse. Vocês perceberam na canção aqui que eu cantei em nome de algumas pessoas? Observe que aqui nessa primeira já tem uma letra inicial, que é o J. Será que é o J de Joaquim? Vamos procurar aqui onde é que está? Primeira linha. Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Seu Joaquim. Olha a palavra aqui, olha o nome da pessoa aqui. Circula. Olha, veja que está começando com a letra J. O J já está escrito, então você não vai precisar escrever J de novo. Depois do J, vem que letra? O O, depois o A, depois o Q, depois o I e o M, né? Mas o M está aí na atividade já. Não vai precisar escrever o M. Pronto? Vamos para a outra. Joaquim. Quiriquim. Aí vem aqui. De perna, torta, rota. Dançando a valsa, tá? Com maricota. Olha a maricota aqui. Maricota começa com qual letra? Letra M, né? Mas o M já está aí. Olha o M aqui. Então, não vou botar a letra M, porque a M já está aí. Vou colocar as outras letras. O A, o R, o I, o C, o O, o T. E termina com a letra A. Mas o A já está aí. Então, não vou colocar o A. Aí vem. Rota. Eu bem disse, risse, que não bulisse, risse, no violão, danrão, de dona Alice. Olha a palavrinha aqui. Alice. Alice começa com qual letra, crianças? Crianças. Com a letra A, não é isso? Mas o A já está aqui embaixo. Então, pronto. Não precisa colocar letra A. Isso aí. Porque já tem. Vou colocar só as outras. O L, o L, o I, o C e o E, que é a última letra. Não vou colocar, porque já está aqui. Prontinho? Conseguiu fazer? Eba! Se não conseguiu, não terminou ainda, não tem problema. Assiste essa parte do vídeo de novo. Vai ficar gravado e você pode ver quantas vezes você quiser. Tá bom? Agora, a gente vai parar aqui essa apresentação da aula e vai recapitular, relembrar tudo que a gente viu na aula de hoje. Nessa aula de hoje, de linguagem, a gente aprendeu sobre narração nas cantigas. A gente viu que as cantigas também podem servir para contar uma história, uma narração, não é isso? E aprendemos a musiquinha, que é aquela machinha. Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, badeu asas em vovô, seu joaquim, querinquim, de perna torta, rota, né? Aprendemos essa música. Vimos que nessa música tem palavras que tem um som parecido, tem palavras que rimam, né? E vimos também que as rimas estão no final das palavras. Então, a gente viu que vovô, voou, rimou, né? A gente viu que joaquim, querinquim, tem um som parecido. Também vimos como escreve algumas das palavras que tinham lá no texto, como barata, vovô, careca. Foi muito aprendizado nessa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, porque a gente está finalizando as nossas atividades desse dia. Agora, a gente só vai se ver amanhã na nossa próxima aula. Beijo grande para vocês. Se ficou com alguma dúvida, assiste o vídeo de novo. Ele vai ficar gravado aqui, para você ver quando quiser, a hora que você quiser. E não esquece de escrever aqui, para a gente saber o que foi que você mais gostou da aula, o que foi que você aprendeu, tá bom? Ó, beijo. Tchau!